Olá pessoal, no Tribuna Rural você vai ver moradores de São Sebastião são beneficiados com o curso de capacitação de agrofloresta no quadro Finanças em Dia nós vamos falar sobre o 13º salário cooperativismo do Distrito Federal é assunto de um bate-papo entre Lídia Costa e o presidente do sistema OCDF-SESCOP-IDF eu espero por vocês, é neste domingo às 8h30 da manhã na Band Brasília às 9h na TV Clima Tempo Bill e às 10h30 na TV Milagro Tribuna Rural, o elo entre o campo e a cidade